No primeiro governo do seu pai, você atuou como secretário? Atuei como secretário. A praxe me manda te chamar de senhor, mas você é tão novinho que fica estranho te chamar de senhor. Então me permita te chamar de senhor. Claro, sem dúvida. Bom, no primeiro governo do seu pai, qual foi a sua atuação? Eu atuei um período como secretário de governo. Também no primeiro governo? Também no primeiro governo do prefeito Alfredão. E ali a gente, como eu te falei, venho falando, às vezes a gente com imaturidade, com falta de experiência, também o prefeito Alfredão com falta de experiência do poder público. Por quê? A gente quando trabalha, como eu trabalhei na Capil, na Copil, trabalhei como vendedor de fio dental, trabalhei como vendedor de biscoito, sempre trabalhei com a zona rural, hoje eu sou produtor rural, já há uns 10 anos eu já sou produtor, mas a gente tem esse conhecimento da zona rural, e o prefeito Alfredão veio de uma iniciativa privada para a iniciativa pública totalmente diferente. Então assim, às vezes a gente, sem maturidade, com pouco conhecimento, fica muitas falhas. A sua atuação como secretário de governo, no primeiro governo do seu pai, você acha que não atendeu a sua expectativa? Não atendeu nem a minha expectativa, nem a expectativa da população no qual eles confiaram no Alfredão, numa primeira gestão. Parabéns pela sinceridade, porque a postura, a autocrítica é fundamental, e a postura da maioria dos candidatos é jogar para debaixo do tapete os erros que cometeram, as falhas, os fracassos. Você admite que quando foi secretário pela primeira vez, você não correspondeu à expectativa do povo, e muito menos as suas. Você saiu frustrado de lá. Não, assim, não é que eu saí frustrado, assim, Deus deu a oportunidade e a população deu a oportunidade ao Alfredão de retornar ao cargo do executivo. E ali, quando a gente saiu, a gente vê, quando a gente está de fora, a gente vê com muita clareza o que poderia ser feito, o que poderia não fazer, o que errou, o que a gente poderia ter avançado. E ali a gente fica ali, porque quando a gente está dentro de um poder, público e naquele volume de trabalho, que é um volume muito grande, que todos os secretários ali sabem, às vezes as pessoas não falam com a gente a verdade, às vezes só falam o que a gente quer ouvir. E ali você fica um pouco empolgado. Tem medo de desagradar. É, e você tem que falar a verdade. Então, assim, ali, pura imaturidade, pelas pessoas só falar o que a gente queria ouvir, a gente não conseguia alcançar o erro. E ali, quando a gente estava fora, a gente observou. E, assim, realmente... Puxa, tem um tecido diferente aqui. É, realmente a gente deixou muito a desejar. A população acreditou muito no Alfredão na primeira gestão de 2012 a 2016 e não foi contribuído. Sem falar de prefeito A, prefeito B, que passou, que foi. Todo mundo deu sua contribuição ao município.